Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este podcast. Eu sou a Patrícia Freitas e hoje vamos falar de sonhos. O tema deste podcast é a vida dos teus sonhos. E só cada um é que sabe o que é para si a vida ideal, a vida dos sonhos, porque somos todos diferentes e temos sonhos diferentes. Sonhos sem ação são ilusão, por isso é muito importante que cada um faça a sua parte para que a vida dos seus sonhos se materialize. E antes de nós começarmos a agir para viver, experienciar a vida dos nossos sonhos, precisamos de saber que vida seria essa. Quem é que nós seríamos nessa versão de vida dos sonhos? Quem é que estaria connosco e o que é que estaríamos a fazer, por exemplo? Por isso, hoje eu deixo aqui este pensamento. Quais é que são os teus sonhos? Muitas pessoas nem sequer sabem quais são os seus sonhos, sequer sabem se os têm. E fazer esta pergunta, qual é a tua vida de sonho, é um ponto de partida para nós a começarmos a viver. Depois de nós descobrirmos qual é a vida de sonho para nós, com quem é que estaríamos e o que é que estaríamos a fazer, aí sim podemos começar a fazer coisas, a agir no sentido de começar a construir e a experienciar a vida dos nossos sonhos. Quem me conhece sabe que eu sou uma eterna sonhadora, porém, nós também temos que alcançar o equilíbrio entre ter os pés na Terra e a cabeça nas estrelas. E a viagem é o mais engraçado, o destino nem é o mais importante, porque à medida que nós vamos agindo no sentido de materializar a vida dos nossos sonhos, nós também vamos tendo momentos de felicidade, porque as coisas no mundo da dualidade, no planeta Terra, não se materializam instantaneamente. Mal seria se os nossos pensamentos se transformassem instantaneamente em realidade e se geraria o caos. Por isso, deixo-vos a pensar, qual é que é a vossa vida de sonho, o que é que vocês estariam a fazer nessa vida de sonho, com quem é que estariam e o que é que precisam de fazer para lá chegar. Beijinhos e abraços, sejam felizes, visitem o meu site em www.apatriciafreitas.com Vejam mais sobre quem eu sou, o que eu faço e o que está disponível para vocês, subscrevam o meu canal do YouTube se fizer sentido e até o próximo podcast.